Estava finalizando as gravações de hoje, estava separando alguns pedidos e eu vi o pedido da Bruna. Pedi autorização para ela para gravar um vídeo exclusivo aqui para vocês do pedido inteirinho dela. Ficou muito, muito incrível. Tem mais de R$1.300 em produtos, vocês vão ficar apaixonados. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like se você gostou do tema e do pedido dela. Olha que lindo, quanto de papelaria. E sério, ela comprou aqui alguns produtinhos que estão incríveis, inclusive esse conjunto aqui de lápis de cor aquarelável. Ele tem 24 cores e olha só, ele vem nesse estojinho de lata. Eu preciso só conferir se a lata está direitinho, se não está amassada. Aqui ele vem nesse saquinho só para proteger, mas eu preciso ver se por dentro está tudo direitinho, se os lápis estão certos, sabe? Precisa dar uma conferida geral. Então temos aqui a lata. Olha, os lápis estão bem direitinhos, todos apontados, não tem arranhão. Então posso colocar de novo ali no plastiquinho para enviar para a Bruna. O modelo aqui, por exemplo, eu não preciso abrir, porque ele já vem com essa embalagem aqui forrando toda a latinha, então está bem protegido, tá? Esse daqui é o outro modelo de 24 cores, da Stabilo também. E aqui atrás tem todas as informações das cores, como que você pode fazer mistura, tem algumas técnicas, então é bem legal. A Bru também pediu esse conjuntinho aqui de brush. Esse é um modelo aquarelável da CIS, é bem legal para quem está iniciando, para quem está começando no lettering, esse kit é bem interessante. Então você pode usar o blender também para aquarelar. Esse outro modelo aqui é o de 72 cores, eu abri para mostrar para ela, então eu vou abrir aqui para vocês verem também. Então olha só que incrível, deixa eu colocar aqui apoiadinho. É tipo caixa do iPhone, né? Ele vai saindo bem devagarinho. E aqui tem essa super lata. Deixa eu apoiar aqui bem certinho, para vocês conseguirem visualizar, tá? Então já mostrei para a Bruna, está tudo direitinho. Embaixo tem outra camada de lápis de cor, então já conferimos, está tudo certo, também veio com papelzinho de seda. Então já posso enviar para a Bruna. Eu vou colocar plástico bolha, para ir mais protegido ainda, tá? Continuando aqui, também temos mais modelinhos de brush. A Bru também comprou esses dois conjuntinhos, esse aqui é tom pastel. Vem essas cores aqui bem legais, eu gosto muito dessa brush. Ela tem uma pontinha muito boa para quem está começando. Eu tenho um modelo aberto para mostrar para vocês. Esse daqui é um modelinho que tem aqui na loja, que é a cor cinza, tá? Ela pediu as outras cores, a pontinha é dessa forma e ela é ideal para a lettering. Do outro lado também tem uma pontinha mais fina, tá? E aí a Bru pediu os tons de pele e esse conjuntinho pastel, além desse outro aqui, né? Que ela tinha comprado também, as aquareláveis. A Bruna também comprou esse conjuntinho da Emote. Ela ama a Emote, tem também os outros modelinhos. E esse daqui é novidade, né? São as cores mais claras, mais tropicais. E esse conjuntinho é muito legal, que ele vem com esse displayzinho também. Super prático. Para cá temos várias canetas. Lápis de cor. Ela também pediu esse outro modelo de aquarelável. Esse aqui é da Maped. É bem legal também, eu gosto muito dele, uso bastante. Tem as dicas, que também vem com o pincelzinho do lado. As cores são bem vivas, muito interessantes, de verdade, eu adoro. Post-it lilás, gente. Esse aqui é novidade, lançamento. É um roxinho bem bonitinho. Então a Bruna também comprou. E esse outro kit aqui é bem diferentão, da Maped. E ele é todo de animais. E cada cor é um animal. Então eles fizeram uma embalagem bem bonitona, bem diferente. Olha só. Tem cobra, zebra, pavão. Ah, e um mais legal do que o outro. E aqui atrás também tem todas as informações da embalagem. Tudo bem direitinho. Esse outro super kit é bem legal também, é da Acrylex. Eu gosto muito dessa embalagem, que ela é toda plastificada. Não sei informar direito, mas é muito bonita. E aqui também tem as informações sobre a super cobertura. Informando que ele é bem macio. E as cores são maravilhosas, tá? Aqui atrás tem todas as cores anotadinhas. E aqui tem mais informações também. E aqui também, no pedido da Bruna, temos uma super borracha da Estabilo. Você geralmente vê a borrachinha menor, né? Agora também temos a maior. E a Bruna já comprou. E olha só o que ela pediu também. O blender. Eu já mostrei pra vocês aqui o blender. Mas ele é bom pra mesclar as cores. Então, por exemplo, esses kits aqui que ela comprou são aquareláveis. Então, quando eu coloco o blender misturando duas cores, aí ele vai formar uma terceira cor. Então, ela vai ter mais opções ainda de cor. Bem legal, né? E aqui na outra pontinha tem também o blender, só que com uma ponta mais fina. Aqui também temos outros modelinhos de caneta. Essa daqui é a Signo, que é a 207. A Bruna pediu essas três cores. Azul, preto e rosa. E elas são muito macias. E o corpinho é lindo, né? Olha só as cores. Bem legal esse modelinho. Eu gosto muito. Aqui também temos as novidades da Uniball, que é a Signo DX. Já mostrei pra vocês aqui em outros vídeos. Ela tem a pontinha 038. Então, é uma pontinha bem fina, muito, muito macia. A gente geralmente vê essas canetas só lá fora, né? Por exemplo, a Muji. Então, agora chegou no Brasil. E também temos aqui as canetas 003 da Unipin. Com esta mini pontinha, bem agulha, olha. Muito fininha. Ótima pra detalhes. Caneta Posca, aqui na cor branca. E a cor azul da Stabilo Brush. Ela ainda não tinha essa cor. Então, colocamos aqui no pedido dela. Preciso fazer o teste de alguns produtinhos pra ver se eles estão funcionando certinho, tá? Olha, fiz uma mesinha aqui pra gente poder testar mais de pertinho aqui com vocês. Então, eu vou testar aqui. Aqui temos a cor rosa. Essa aqui é o pink. Temos também a rosinha mais clarinha, que ela tem essa pontinha também, 038. E aqui temos mais três cores dessa mesma ponta. Tem a cinza. Temos a turquesa também. E temos a preta, tá? Todas 038, todas bem fininhas. Então, ótimo pra fazer resumo. Tem uma escrita muito macia. Olha só no papel, que incrível. Olha só, bem de pertinho pra vocês terem uma ideia melhor da escrita e da caneta no papel. Muito legal, né? E temos que testar também a brush da Stabilo. Está funcionando. E a pontinha 003. Ela é muito fininha também, né? Olha só, 038 parece que é muito grossa do lado dela, né? Dá até nervoso. Mas ela é que é muito fininha. Eu adoro esse tipo de caneta. Acho muito legal. Então, prontinho. Agora a gente precisa embalar pra enviar pra Bruna. Precisamos embalar com muito cuidado, porque é muita coisa delicada. Pra começar, já coloquei aqui embaixo um plástico bolha. E vou colocar as canetas pra Bruna aqui no saquinho. Que aí vão todas bem direitinho lá pra casa dela. Tá mais organizado, não tem perigo de estragar os outros produtos também. Então, eu coloco sempre nesse saquinho assim, ó. Vou deixar aqui, porque primeiro a gente vai ter que embalar os outros produtos. E todos eles precisam ir no plástico bolha. Então, aqui vamos precisar de um, dois, três pedaços. Quatro, cinco, seis pedaços de plástico bolha pra embalar bem certinho. Então, aqui eu já coloquei dois modelinhos de lápis de cor. E agora eu vou começar a colocar mais modelos. Temos um aqui. Outro aqui. E a gente prende aqui embaixo, que aí vai bem pesinho. Porque a gente vai colocar os outros produtos ainda aqui em cima. Temos mais dois modelos de lápis de cor pra embalar ainda no bolhado. Só preciso conferir o tamanho da caixa. Vai dar certinho. Eu só vou precisar também colocar uma outra cobertura ali por trás. Tem esses itens aqui, mas ainda assim eles não vão deixar a caixa muito parada, sabe? Então, vou começar a colocar o papel de seda pra mandar bem bonito. Mas vai basicamente dessa forma. Aqui eu vou ter que colocar um papel de seda depois decorando por cima. Porque senão vai ficar muito apertadinho, sabe? E agora eu preciso primeiro colocar o plástico bolha. Pra ela não se mexer de jeito algum. Tá? Assim vai certinho. Nossa, ficou uma caixa enorme, enorme. E aí eu coloco um desse aqui por cima. Pra ir bem bonitinho, pra chegar bem lindo pra Bruna. Ó, tá tudo bem presinho. Agora eu só preciso decorar a caixinha dela. Vamos ver que tema que eu vou colocar. Ah, será que eu coloco esse? Tá tão bonitinho, né? Acho que eu vou colocar a da Lila City. Como essa caixa é maior, eu vou precisar de vários adesivinhos, né? Vamos ver. Acho que eu tenho mais modelos. Ai, meu Deus. Esse aqui. Ai, tem esse outro da Lila aqui, ó. Lila City. E eu preciso arrumar um laço. Eu tenho esses lacinhos prontos, que são muito práticos, né? Pra gente poder embalar. Olha só que legal. Só você puxar que ele já sai pronto. Ai, que facilidade. Quando a gente tinha a papelaria em Santos, a gente fazia lacinho por lacinho. Não existia, né, esse tipo de material. Esse tipo de laço. Então, só depois de um tempo, né, que começou a surgir. Mas aí agora, a gente só usa assim. Acho que fica bem lindo. Será que a Bruna vai gostar dessa caixa, gente? O que vocês acham? Ficou muito linda, né? Ela escolheu uns produtos muito legais. E acho que também vai ser legal ela abrir a caixinha e ver aqui todo decorado. Ela com certeza vai assistir esse vídeo. Eu falei com ela hoje. Ela liberou pra gente gravar. E ficou muito legal, realmente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do pedido da Bruna. Eu achei que ficou bem lindo. Coloquei aqui Lilo Stitch. Acho que falta um adesivinho aqui, ó. Pra gente finalizar. E aí, acho que estamos prontos. Vou colocar, acho que esse modelo aqui, ó. Prontinho. Vou colocar um durex e pronto. Vou fechar pra Bruna ver se tá certinho, se não vai balançando. Então, é isso. Um beijo pra vocês. Comenta aqui embaixo qual produto vocês mais gostaram, tá bom? Beijo. Até mais.